Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma resenha de máscara de cabelos da Lola Cosmetic e dessa vez eu vim trazer pra vocês essa máscara de nutrição. Então gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o produto. Tem um cheirinho maravilhoso por sinal e o creme é assim, ó, branquinho. E tem uma consistência bem gostosa, bem emoliente. Ele é bem molinho, sabe? Bem gostoso de passar. Parece um mousse que passa no meu cabelo. Olha a condição dos meus cabelos e eu vou lavá-los e aplicar a máscara que eu venho mostrar pra vocês. Então gente, já lavei meus cabelos, né? Já lavei e já apliquei a máscara e olha como que ele tá brilhoso, bem gostoso de pegar, bem macio. Super amei, gente, o resultado. Agora eu vou aplicar o liso mágico da Cadivel nos meus cabelos para finalizar. Enquanto eu vou aplicando o liso mágico nos meus cabelos, eu vou falando pra vocês sobre o que a máscara promete. O que mais me chamou a atenção para eu comprar essa máscara foi que ela é de nutrição e aqui tá falando que é para cabelos finos e porosos, que é o meu cabelo, né? Ela faz parte daquela linha Bendita Gry. Aí fala aqui, manteiga vegetal de frutas para os cabelos. Aí fala que devolve os nutrientes corpo e maciez aos fios. Ela é com abacaxi e manteiga de bacuri. Aqui no rótulo fala, o que eu sou? Não sou uma máscara comum, mas sou uma gui. Sou uma manteiga de frutas vegana, vegetal e orgânica para cuidado capilar. Sou a Bendita Gry de Nutrição. Sendo assim, sou responsável por devolver os lipídios e a oleosidade natural presente nos fios. Devolvo também vitalidade, corpo e umidade natural, acabando com o aspecto poroso e ressecado dos cabelos. Meus ativos vegetais do abacaxi, as manteigas do bacuri e cacau presentes em minha fórmula são remineralizantes e devolvem a fibra capilar aos nutrientes que foram perdidos. Auxiliam também no crescimento saudável dos fios, reparando a fibra capilar, além de nutrir e devolver maciez e brilho aos seus cabelos. Então é isso, gente, tudo que a marca promete. E eu já falo de cara para vocês que essa máscara é maravilhosa, eu não fico sem. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final do meu cabelo. Olha como ficou. Meu cabelo ficou incrível, gente, tá muito maravilhoso. Só isso que eu tenho para dizer, maravilhoso. Ela cumpre tudinho que promete com um precinho acessível. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Fiquem todos com Deus. Um beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.